E aí gente, tudo bom? Esse é o segundo episódio da série nova aqui do canal, que é a maratona de finalizações que vai ser uma playlist com várias finalizações diferentes, que eu nunca testei no meu cabelo mas eu vou vir aqui e vou testar com vocês e a de hoje é a fitagem, que quando eu usei pela última vez foi quando o meu cabelo era natural ainda o cachorro era bem diferente, ele era mais definido também, porque a tintura modificou a estrutura do meu cabelo não que eu vejo problema nisso, pra mim tá tudo bem, não sou apegada à definição então nós vamos testar a fitagem com o meu cabelo pintado e eu já vou começar tirando essa toalha da minha cabeça gente, meu cabelo tá quase seco por faz um tempo que eu lavei ele e fiquei com a toalha enrolada na cabeça esperando a câmera carregar ai meu Deus, eu acho que vai dar certo mesmo assim eu vou estar acompanhando o vídeo da Vandressa Ribeiro aqui pelo celular pra fazer tudo certinho, tá? e não errar nenhum passo, então vou pegar um bagulho pra prender o cabelo ela separou a parte de cima do cabelo deixa esse resto solto então eu vou fazer isso pronto e ai a parte de baixo ela repartiu ao meio então eu vou começar pegando este creme de pentear aqui gente, já tem resenha dessa linha toda aqui no canal vai tá aqui no card pra vocês assistirem, tá? ó, vou pegar uma boa quantia de creme bastante pra cada mecha como ela disse e vamos enluvá-la com esse creme aí o que ela fez em seguida ela deixou uma mecha mais fina e meu cabelo não quer ficar pra cima fica aí cabelo e aí pegou um pente de dentes largos e separou aqui em fitos é por isso que o nome é fitagem, né, gente? ó e deu uma amassadinha aí ela faz o mesmo processo nessa outra mecha aqui que ficou separada, né? só que eu acho que vou dividir ela em mais duas vezes olha, isso aqui dá pra vocês verem, ó bem direitinho aí amassa depois e aí vamos repetir o processo em todo o cabelo dá essa mecha aqui que já secou, por sinal esse lado eu terminei, ó e agora vou juntar os dois lados assim e vou amassar gente, tá tão quente que meu cabelo tá quase seco essa parte que eu finalizei agora agora vamos pegar essa mecha de cima ó, daí ela tá praticamente seca não duvido nossa, que repartição perfeita, gente eu sou muito profissional do repartimento de cabelo agora vamos pra última parte mas antes de eu continuar, por favor, vai clicando no gostei e se inscrevendo aqui embaixo ativando o sininho pra receber por notificação quando sai vídeo por aqui gente, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo mas é porque eu tô muito empolgada com essa série se eu não tenho ideias novas eu fico assim, ó, doida pra executar e trazer pra vocês pra parte de cima eu vou trocar o pente por essa escova aqui, tá? porque eu acho que ela é melhor pra separar mais as fitinhas os caixinhas, né? fazer mais uma subdivisão aqui pra trás e depois a frente vai ser diferente eu acho que eu devia ter feito com a escova desde o começo, né? ficar melhor mas tá tudo bem agora vem a frente tá franjando, né? olha, gente agora eu vou amassar e jogar eu vou esperar secar agora tá bom? e depois que tiver todo sequinho o cabelo eu volto aqui pra gente ver o resultado gente, voltei eu não fiz uma super maquiagem hoje pra parecer bela pra vocês porque tá um calor dos infernos, tá? eu tô derretendo aqui e se eu passo pra ter alguma maquiagem ela ia derreter junto comigo eu acho mas é pra vocês verem o resultado do cabelo chega mais pra trás que vocês veem direitinho meu cabelo todo eu achei que ficou bem bonitinho até ele tá muito muito definidinho mas não deu aquele volume que eu gosto, né? a gente por hoje é isso muito obrigada por terem assistido e se tu quiser conferir minhas redes sociais estão todas na descrição aqui embaixo junto com o link também do vídeo da Vandressa Ribeiro foi o qual eu assisti pra poder me inspirar em fazer esse vídeo aqui então vamos nessa semana que vem eu tô de volta beijo tchau tchau